Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre matrizes, vamos falar sobre conceitos e propriedades básicas. Então, se você quer aprender esse conceito, se você vai fazer uma prova, se você está estudando para concurso, para o Enem, chegou a hora de aprender. Vem comigo! Para iniciar o estudo sobre matrizes, nós precisamos conhecer como que ela é construída, como que ela é estruturada. Toda matriz é composta por elementos que formam linhas e colunas dentro de colchetes ou dentro de parênteses. A representação pode ser de duas maneiras, colchetes ou parênteses. Aqui eu coloquei uma matriz com elementos que ainda não foram definidos, mas que a gente sabe, conhece a posição deles. Então, nós temos aqui o elemento A11. O que significa esse 11? O primeiro valor que eu coloco, ele representa a linha que o meu elemento está. O segundo valor que eu coloco representa a coluna. Então, linha 1, coluna 1. Toda matriz é formada por linhas e por colunas. Então, na sequência, eu tenho aqui o elemento A12. O elemento que está na linha 1 e na coluna 2. O elemento A13 é o elemento que está na linha 1 e coluna 3. E posso ir continuando, tendo 4 colunas, 5 colunas. Quantas colunas apresentaram a nossa matriz? Olha a linha. Aqui foi a primeira linha, agora eu tenho a segunda linha. Então, aqui eu tenho o elemento que está na segunda linha com a primeira coluna. Este daqui está na segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com a terceira coluna. Então, sempre primeiro a linha e depois a coluna. Essa é uma forma de representação de elementos que ainda não são definidos. Posso ter mais linhas e mais colunas. Menos linhas e menos colunas. Esta representação que eu coloquei aqui embaixo, representa a quantidade de linhas e colunas que a matriz que nós estivermos abordando vai ter. Esta daqui, eu não determinei nem a quantidade de linhas, porque eu coloquei reticências, e nem a quantidade de colunas. Então, eu chamei ela de matriz M por M. Esse M representa as linhas que a matriz tem, o total de linhas. E esse M representa o número de colunas que a matriz tem. Então, se eu vier aqui e colocar uma matriz assim para vocês, dois, três, três e quatro. Esta matriz aqui, ela é uma matriz que tem duas linhas e ela tem também duas colunas. Então, ela é uma matriz dois por dois. O elemento 1, 1, 1, primeira linha, primeira coluna vale dois. O elemento 1, 2 é o 3, primeira linha com segunda coluna. O elemento 2, 1, segunda linha com primeira coluna é o 3. E o elemento 2, 2, que é a primeira, o elemento 2, 2, que é a segunda linha com segunda coluna, vale 4. Agora, existem algumas classificações de matrizes, algumas matrizes especiais. E é delas que nós vamos falar agora. Então, se você está gostando do nosso vídeo, já deixa seu like para ajudar nosso canal e se inscreva para receber as notificações dos demais vídeos. Vamos continuar aqui. Na matriz linha, observem que nós vamos ter uma única linha. Eu não posso ter outra aqui embaixo, eu tenho uma única linha. Indiferente da quantidade de colunas. Aqui, nesse caso, eu tenho uma, duas, três colunas. Mas linha, eu só tenho uma. Por isso que ela é chamada de matriz linha. A matriz coluna, o nome já diz coluna porque eu só tenho uma coluna. Aqui eu tenho três linhas. A quantidade de linhas, eu posso ter a quantidade de qualquer. Desde que eu tenho uma única coluna, ela vai ser matriz coluna. Uma outra matriz especial é a matriz nula, onde todos os elementos que compõem essa matriz valem zero, indiferente da quantidade de linhas e de colunas. Se todos os elementos valem zero, a matriz é chamada matriz nula. Outras matrizes, que também são matrizes caracterizadas por alguma informação que elas possuem, é a matriz quadrada. A característica de uma matriz quadrada é que sempre o número de linhas dela vai ser igual ao número de colunas. Então, por exemplo, essa matriz, ela tem duas linhas e ela tem duas colunas. É uma matriz dois por dois, por isso que ela é quadrada. Ou a gente pode dizer ainda que é uma matriz de ordem dois. Quando eu não falo outro número, é porque o outro é correspondente ao mesmo que já foi mencionado. Então, por exemplo, uma matriz três por três também é uma matriz quadrada. E eu posso dizer que ela é uma matriz de ordem três. Não preciso falar três por três. Toda matriz quadrada, ela possui uma diagonal principal, que nesse caso dessa daqui é essa. Ela começa de cima, lado esquerdo, descendo para a parte de baixo, lado direito. Essa é a matriz principal. Essa é a diagonal principal. No sentido contrário, começando da direita para a esquerda, a gente vai ter aqui a diagonal secundária. Nesse momento, a gente não usa ela para cálculo, mas esse item é bastante importante quando nós vamos fazer cálculos de determinantes. Aqui do outro lado, uma outra característica de matriz, que é a matriz oposta. Foi dada aqui uma matriz com os elementos menos 4 e 1 na primeira linha, 3 e 7 na segunda, 2 e menos 1 na terceira linha. Indiferente da posição do elemento, o que eu tenho que fazer para transformar essa matriz em uma matriz oposta? Se essa matriz, eu vou chamar ela aqui de matriz B, a matriz oposta de B é a matriz menos B, ou seja, os sinais dos elementos que estão dentro aqui da nossa matriz vão passar a ser o oposto. Um valor que é positivo se torna negativo, um valor que é negativo se torna positivo. Então, menos 4 vira 4, 1 vira menos 1, 3 vira menos 3, 7 vira menos 7, 2 vira menos 2 e menos 1 fica 1 positivo. Então, essa é a minha matriz B e essa é a minha matriz oposta de B. Então, oposta é sempre com um sinal oposto. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Uma outra informação importante que eu ainda não tinha comentado com vocês é em relação à representação da matriz. Ela é sempre representada por uma letra maiúscula, pode ser um A, um B, um M, um X, qualquer letra maiúscula pode representar uma matriz. Agora que nós já conhecemos as características de algumas matrizes, nós vamos começar a operar com essas matrizes. A primeira operação que a gente faz é a operação de adição. Então, adicionando as matrizes A e B, eu vou colocar aqui que eu vou obter a matriz C, a matriz adição de A com B. Eu vou ter ela na mesma ordem das matrizes originais, ou seja, uma matriz 2 por 2. Vou deixar já um espacinho dela aqui. Vou somar o elemento 1, 1, linha 1, coluna 1. Elemento 1, 1, linha 1, coluna 1. Então, o elemento 2 mais menos 1 é igual a 1. Elemento 1, linha 1, coluna 2. Elemento, linha 1, coluna 2. Então, 4 mais 2. Vou marcar ele aqui. 4 mais 2, igual a 6. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha, coluna 1. Elemento 3 e elemento 4. 3 mais 4, 7. E, por último, elemento 2, 2, linha 2, coluna 2. 5 mais 1, 6. Então, essa matriz é a matriz resultante da soma de A com B. Da mesma maneira, a gente faz a subtração. Só que, quando eu faço a subtração, observem que agora eu vou querer A menos B. O meu B se torna a matriz oposta, porque eu tenho um menos aqui na frente. Então, eu vou só copiar primeiro a minha matriz A. 2, 4, 3 e 5. E vou somar ela com a minha matriz B oposta. O oposto dos sinais. Onde é mais, vira menos. Onde é menos, vira mais. 1, menos 2, menos 4, menos 1. E faço o mesmo procedimento da adição. Vou ter uma matriz resultante de mesma ordem das matrizes originais. Vou colocar aqui como matriz resultante C. E vou somar 2 mais 1, 3. 4, menos 2, 2. 3, menos 4, menos 1. E 5, menos 1, igual a 4. Então, as propriedades da adição e da subtração são resolvidas dessa forma. É importante, quando nós tivermos uma subtração, a gente se atentar ao sinal da matriz que está à direita desse sinal. Na matriz que está à direita da subtração. Porque todos os elementos serão os elementos opostos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem seu like e se inscrevam no nosso canal.